Muito bem pessoal, estamos aqui então para a nossa apresentação da campanha de novembro, pessoal, a melhor campanha do ano, eu não tenho dúvida disso, estamos aqui muito felizes e otimistas, como diz o nosso fundador Eduardo Belmont. Vamos lá. Bom, para facilitar, então eu já peço a vocês que vocês estejam com eles na mão, os nossos três catálogos, as nossas três marcas e a revista Somos Belcorp. Por quê? Porque lá a gente vai trabalhar todas as informações desta campanha e o objetivo é potencializar o ganho para você consultor, você líder, chegue e alcance seus objetivos e principalmente esta campanha é a campanha que a gente vai arrebentar de vender. Por quê? Porque o Natal está aí. Bom, antes da gente começar efetivamente, vamos para os nossos tradicionais avisos. Informações do fechamento. Bom, o fechamento desta campanha 11 será no dia 30 de novembro de 2014, num domingo, e o ajuste de rede será feito no dia 1º, na segunda-feira, até meio-dia, horário de Brasília. Sempre horário de Brasília, pessoal, vamos se atentar, agora tem horário de verão, norte e nordeste tem horários diferentes, então a gente não pode perder a oportunidade. E a abertura da campanha será também na segunda-feira, dia 1º, tradicionalmente às 15h e às 19h. Tá bom? Vamos lá. Mais avisos. Para os novos consultores, os novos cadastrados, é muito importante que esses novos façam o seu pedido 28 dias, né? Ou envie o documento para pedir o boleto 28 dias até o dia 21 de novembro, que é uma sexta-feira, tá? Às 23h59min, horário de Brasília. Por que isso, pessoal? Porque a gente confirma esses dados. Nós estamos fazendo toda aquela confirmação, uma ligação ativa, então é importante também avisar esses novos consultores, para eles ficarem atentos para a confirmação de dados, tá bom? Lembramos também que a opção do pré-pago, né? Para quem quer fazer boleto pré-pago, será efetuado para entrar a pontuação até o dia 26 de novembro, uma quarta-feira, ok? Então, boleto pré-pago, a minha campanha vai até dia 26, para que possa efetivamente entrar ainda a pontuação na campanha. Caso você tenha alguma dúvida, a gente peça para que você entre em contrato com a Biocorp Responde e abra um protocolo de atendimento. Dessa forma, a gente vai conseguir acompanhar a sua solicitação e encaminhá-la devidamente, tá? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estou recebendo uma informação aqui que tem pessoas sem som. Por favor, coloquem um sim, quem está me ouvindo bem. Muito bom. Então, deve ser algo pontual de algumas pessoas. Bom, caso de dúvidas, procure seu líder ou entre em contato com o atendimento Biocorp. Bom, o Natal está chegando muitas oportunidades para comemorar este final de ano. Então, invista em diversas opções de kits para todos os clientes, conquiste incentivos para crescer mais, aproveite o apoio no desenvolvimento do seu negócio e participe dos eventos imperdíveis, como, por exemplo, a nossa convenção de 2015, que já está no ar. É hora de alavancar as vendas. É hora da gente aproveitar a melhor época do ano. E a melhor época do ano para qualquer empresa de varejo e venda direta é agora. É novembro, pessoal. Seus ganhos só dependem de você. Então, a gente tem os kits de Natal para todos os clientes e dicas que vão ajudar você a vender mais. Então, o Natal é o período de maiores vendas do ano. A gente tem que aproveitar a última campanha que antecede essa data. E esta é a grande oportunidade para você alavancar as suas vendas e garantir o aumento de seus ganhos. Especial de vendas de Natal. A Biocorp preparou uma seleção incrível de produtos para que você possa arrasar nas vendas de final de ano e conquistar ainda mais clientes. Então, faça 50, você tem mais 50 opções de kits ajudando a você fazer mais 50 contatos. Que atendem quem? Jovens, mulheres, atendem homens, atendem todos os públicos. Com preços que variam de R$ 24,90 a R$ 169,90. Vejam no catálogo. Então, estão aqui algumas seleções que nós preparamos para todos os bolsos. Então, quem quer investir até R$ 40,00 num presente super bacana, tem os kits lá. Kit Passion Musk, Delice, Máximo e O'Berry. Para quem quer investir um pouquinho mais, R$ 60,00. Kit Passion IT, Kit Aventure, Kit Amem e outros. E para quem quer acima de R$ 100,00, quem quer investir um pouco mais, para quem quer dar um presente especial, o Kit Eufania e o Kit D-UX. Então, vale muito a pena você investir um pouquinho nesses kits. Porque esses kits, eles vêm com uma solução completa já para o seu cliente final. Então, você tem um guia de presentes de Natal que você vai receber junto com seus catálogos agora, da campanha 11. E você pode apresentar aos seus clientes todos os kits de Natal das três marcas. Seja autêntico, crie sugestões de presente e ganhe ainda mais com as nossas outras ofertas. Porque quando você cria, você demonstra para o seu cliente final, ele tem a oportunidade de visualizar e despertar o interesse de comprar na hora. E adquira as embalagens presenteáveis e ofereça também as opções de kits personalizados. Vocês podem conferir tudo na página 12 de sua revista Somos Belcorp. Por que você pode lucrar ainda mais com os kits de presente da Belcorp? Bom, primeiro, são opções de presentes para quem busca algo especial e diferenciado. São produtos exclusivos para todos os gostos, bolsos e estilos. Além das opções existentes, também podem ser montados conforme a escolha do seu cliente. Você pode montar seu estoque para vender a pronta entrega e possui alta lucratividade. Inclusive, muitos deles estão na revista Somos Belcorp com preço promocional para você, consultor Belcorp. Então, pessoal, é agora a hora de a gente vender mais. E para isso, a gente vem com dicas. Incentive vendas adicionais. Primeiro, procure fazer com que seu cliente sempre compre algo... compre mais alguma coisa, algo a mais. Se você vender um kit de Natal, de presente, pergunte se ele não precisa de algo para uso pessoal ou uma lembrancinha para mais alguém da família. Além disso, complete o pedido com produtos da mesma situação ou linha. Se você vender o sabonete, oferece também relação para o corpo ou desodorante colônia. Se seus clientes gostam de base, mostre o pó. Nós temos as técnicas de perfumação por camadas que potencializam a sua venda. Você vende a fragrância, vende o creme corporal, todos com a mesma fragrância. E isso também aumenta o poder de perfumação dessa pessoa. Conquiste seus sonhos. Cresça sua equipe e cresça seu negócio. Então, a gente vem... O programa Juntos com Você, que é um programa super consagrado e a gente vai continuar com ele porque ele está sendo um sucesso enorme. A gente vem com uma mega oferta que é a Operação Belcorp. Quero Ganhar a Maleta. Parcelamento acima de 300 pontos em duas vezes e descontos de até 45% nos produtos de catálogo. Bom, somos movidos pelo propósito de impulsionar a beleza e a realização pessoal. Levamos a nossa oportunidade de negócio Brasil afora para outras pessoas como a gente. Então, construir e gerenciar uma equipe é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Você precisa formar líderes para que eles possam treinar outras pessoas. Quem vende bastante, inspira sua equipe. Com um bom volume de vendas pessoal, se constrói uma base sólida. Para começar, quer ser consultor ouro? Então, está aí a fórmula. Conquiste 15 clientes e 5 consultores em sua equipe. Você é um profissional independente. Tem a vantagem de fazer isso em seu tempo. 3, 7 ou 30 dias pelo mês. Descontos progressivos de 45% nos catálogos. Cada novo consultor que você cadastrar e ele comprar o kit vem ser Belcorp, você ganha 30 reais por cadastro ativo. E você pode parcelar seu pedido, lucrar com as vendas de produtos. Bom, o Juntos com Você é um programa consagrado e ele vem aí para te ajudar a você desenvolver a sua rede. Então, comprovadamente, você tem vantagens exclusivas para esse novo consultor. No primeiro pedido, ele compra um kit por 199 reais, ele já pontua o mínimo que são 140 pontos e ele vem com uma gama enorme de produtos. Por quê? Porque esses produtos foram escolhidos para que esse consultor possa obter o maior nível de venda. Então, esse novo consultor não vai vender esses produtos. Ele vai sim utilizar esses produtos para que ele possa demonstrar. demonstrar. Então, se eu vender esse produto hoje, eu vou vender ele apenas uma vez. Se eu demonstrar, eu vou potencializar a minha venda em 5, 10, 15 vezes. Por quê? Porque a partir do momento que eu demonstro, eu rompo a barreira do desconhecido, eu, literalmente, mostro na pele a qualidade dos nossos produtos e a pessoa se encanta e quer comprar. Então, a gente tem que utilizar esse kit a nosso favor. E é dessa forma que a gente espera aumentar as vendas dos nossos consultores e consolidar ainda cada vez mais a equipe, a rede de cada um dos nossos lindas. Bom, no segundo pedido, ele tem, efetivamente, um grande benefício que é, a partir do momento que ele faz um segundo pedido de 140 pontos, ele ganha, dentro do seu pedido, 10 amostras de fragrâncias. Para quê? Para que ele possa potencializar ainda mais a venda dos seus produtos. E ele tem, cada amostra, você pode até experimentar em 20 clientes. Então, ele tem a oportunidade de demonstrar no mínimo para 200 clientes as suas fragrâncias. As fragrâncias Belcorp que são tão consagradas não somente no Brasil, mas mundo afora. E ele tem a opção, caso ele queira, de comprar um kit de fragrâncias por 130 reais. São duas fragrâncias que são campeãs de vendas que é o Azabac e o Lebel by Lebel. De duas marcas que estão fazendo muito sucesso e que esses produtos são seus carro-chefes. Então, ele pode comprar esses produtos com um preço super especial. E além das duas fragrâncias originais, ele também vai receber uma amostra de carro. Bom, para por aí, não. Quando ele faz o terceiro pedido, pessoal, ele ganha, ganha um kit de tratamento. Esse kit de tratamento ele vai vender? Não. A tática aí, a estratégia é que ele utiliza esse kit para demonstrar também. E aí, ele vai começar a vender muito mais tratamentos faciais que são produtos que dão fidelidade e que trazem uma maior rentabilidade para esse consultor. Além disso, ele vai ganhar esse kit, que é um kit de demonstração, um kit de recrutamento que vem com tratamento facial, que vem o flip chart facial e que vem também o guia de produtos. Vale muito a pena ele já começar a trabalhar de uma forma muito mais consultiva, de uma forma aonde ele vai quebrar a barreira do desconhecido e vai mostrar a qualidade dos nossos produtos aonde? Na pele das nossas clientes. Porque, literalmente, ela sentindo na pele a qualidade, essas mulheres compram e viram nossas clientes para sempre. quarta campanha consecutiva, essa pessoa fazendo o pedido, ela tem a opção de comprar uma maleta mega exclusiva da Belcorp personalizada por R$ 170,00. E aí, com certeza, após quatro campanhas, a gente sabe estatisticamente que esse consultor não vai mais embora. Esse consultor está fiel à marca, está fiel à Belcorp e vai ficar aqui para sempre com a gente, ganhando dinheiro e realizando seus sonhos. dentro também dos materiais, dentro dos seus pedidos, esses consultores vão receber todo um apoio de papelaria, de incentivos para que eles continuem exercendo e ganhando os benefícios desse programa. Na caixa vem esses folhetos com dicas, com depoimentos para que ele continue fazendo seus pedidos, que ele realize os seus sonhos conosco e se transforme em um grande vendedor, em um grande consultor e, quem sabe, em um grande líder no futuro. E, além disso, também materiais de apoio para o seu negócio. Temos um questionamento aqui que a Letícia está me falando. Pois não? Sim, ele ganha as 10 amostras a partir do momento que ele faz o segundo pedido dele na segunda campanha, independente do que ele pedir. Certo? Se ele fizer um pedido mínimo que é 140 pontos na segunda campanha não é no segundo pedido. Por que isso? Porque a gente quer consistência. A gente não quer que um consultor faça 10 pedidos em uma campanha e na campanha seguinte não faça nenhum. Não. A gente quer consistência que ele faça toda a campanha. E aí ele ganha 10 amostrinhas de fragrâncias na sua caixa. Se ele quiser comprar o pack de fragrâncias ele compra. Se ele não quiser comprar ele não compra. É opcional o Lebel by Lebel e o Azabac. Isso é uma opção é uma mega oferta que somente o novo consultor que está na segunda campanha consecutiva ele tem a opção de comprar. Legal. Vamos seguindo em frente. Operação Belcorp Quero ganhar a maleta. Atendendo a muitos pedidos a Belcorp endoidou e ela quer que você ganhe essa maleta. Ela quer que essa maleta seja sua. E como é que você vai ganhar essa maleta? Muito simples. Pessoal basta você ativar dois novos consultores em novembro e ativar mais um novo consultor em dezembro. Pronto. Você é dono dessa maleta. Essa maleta vai no seu pedido do mês de fevereiro. Por que fevereiro? Porque pagos. Então aquelas pessoas que colocam em 28 dias a gente tem que aguardar o pagamento para enviar. Essa maleta pode ser sua. Basta você ativar dois consultores em novembro e mais um novo consultor em dezembro. Ah Alexandre, os cessados valem? Valem. Os cessados também vão valer. Basta você acessar ele, ele colocar um pedidinho e aí está aí. Já ativou uma promoção muito esperada por muitos de vocês da Força de Vendas. Bom, e aí eu vim com dicas. Comece já então a sua operação ganha maleta. Temos dicas para te ajudar no momento de convidar mais pessoas. E aqui olha que legal, nós pegamos os nossos valores e colocamos aqui, seja empreendedor, que é um grande valor da Belcorp, explique a importância do kit vencer para apoiar neste novo construtor a promover a experiência e a encantar pelos novos produtos. Começando pela fragrância e maquiagens de Esca, com os materiais do kit o novo construtor poderá promover encontros de beleza e já conquistar clientes. Segundo, seja autêntico, explique também que a Belcorp não embute o valor do frete em seus produtos. A Belcorp ajuda o construtor a pagar o frete, sendo assim, que o consultor paga apenas parte do valor do frete. Terceiro, seja parceiro, conheça as necessidades da Belcorp que você vai convidar para ser consultor. Se você conhecer as necessidades da pessoa que vai vir fazer parte desse negócio, você vai pensar como o negócio Belcorp pode ajudar ela a transformar a sua vida. Explique o negócio de uma forma fácil e humana. E por último, seja apaixonado, proporcione a experimentação. Quem conhece a qualidade dos nossos produtos se apaixona. A venda é garantida e o interesse pelo nosso negócio também. Então, é aquela formulazinha, né? Use o nosso produto, demonstre e venda. Se você fizer essa formulazinha, você vai ter muito sucesso e eu não tenho dúvida que vai potencializar muito as suas vendas. Bom, Operação Belcorp quero quanto que eu ganho em dinheiro fazendo essa operação. Bom, eu vou ativar duas pessoas em novembro. Eu vou ganhar de cara 60 reais. Bônus Vence Belcorp. Em dezembro eu vou ativar mais uma. Mais 30 reais. Então, no final da promoção, eu vou ter 90 reais em bônus do Vence Belcorp mais uma maleta gratuita, uma maleta de presente no valor de 170 reais. Vale a pena ou não vale? Além disso, todas essas três pessoas que eu ativei, eu vou ganhar 5% de bônus do primeiro nível do plano de negócio. Então, vale muito a pena. Além de eu ganhar presente, eu ganho dinheiro na Belcorp. E além disso, para por aí? Não. A Belcorp realmente chegou o Natal, ela ficou bastante generosa. Ela incorporou o espírito natalino e ela vem com uma promoção fantástica para os nossos líderes. Então, você líder que quer garantir um décimo terceiro, quer fazer um Natal bem gordo, está aí. Você pode ganhar mais de 300 reais? Como? É muito simples, pessoal. Basta eu ter um novo empresário de primeira geração. Da onde vem esse primeira geração? Claro, pessoal, é do meu VG. É as pessoas que fazem parte do meu grupo. Ok? Então, é dali que vai nascer minha primeira geração. se eu formar um novo empresário em novembro e ele manter a performance em dezembro ou superior, eu vou ganhar 300 reais. Puxa, Alexandre, e se eu formar três empresários e eles se mantiverem em dezembro? Eu vou ganhar 900 reais? Vai, vai ganhar 900 reais. Então, pessoal, está muito mole, pessoal. Olha, a Belcorp realmente encarou o espírito natalino e está sendo muito generosa. Vamos aproveitar, vamos fazer um natal bem gordinho. Bom, o melhor desconto para você, um dos maiores da venda direta no Brasil, descontos de até 45%. Como? Basta eu colocar de 1.500 a 2.499, ponto 99, valor catálogo, os meus produtos de catálogos, em vez de eu ter um desconto de 30, eu vou passar a ter 35%. Se eu pular para a faixa de 2.500 a 5.699, ponto 99, 40% de desconto. E se for um pedidão acima de 5.700, preço catálogo, valor catálogo, eu vou ter um desconto de 45%. Então, pessoal, vale muito a pena. Agora é a hora, porque a gente tem demanda, a gente tem o Natal aí esperando pela gente e tem muitas pessoas que nem conhecem Belcorp. E a gente precisa encantar esse Brasil com os nossos produtos e fazer com que essas pessoas sejam mais felizes, sejam mais bonitas e ofertam isso para as suas famílias, para as pessoas que elas amam. Além disso, materiais de apoio, bolsa Belcorp, 40 reais, estojo demonstrador, 30 reais, sacola de presente, olha aí, é a época, você não vai vender nada sem embalagem, apenas 2,80, tamanho pequeno, 2,10, fitas olfativas para você potencializar a sua venda, 4,50, com blocos de 3, 12 reais, e sacolinhas plásticas todos os tamanhos com preços variados aí para que você potencialize a sua venda. Então, é a hora de você apoiar o seu negócio com presentes. Faça um pedido acima de 300 pontos ou igual e pode parcelar em duas vezes no cartão de crédito, isso também é uma super vantagem. E aí a gente vem com incentivos de novembro para você, consultor, que te vencer Belcorp, no segundo pedido você tem a opção de ter 10 amostras gratuitas desde que faça esse segundo pedido e ainda a oportunidade de comprar um pack de fragrâncias. No terceiro pedido esse novo consultor ganha um pack de tratamento facial, no quarto pedido ele tem a possibilidade de compra da maleta Belcorp. Tem um desconto de até 45% de desconto dependendo do valor do pedido, metodologia conquista sucesso Belcorp, o parcelamento em duas vezes no cartão pedidos acima de 300 pontos. Muito legal, muito bacana. Vamos agora falar do líder. O que o líder e o consultor Belcorp ganha aqui? Ganha 30 reais por ativação no kit Vencer Belcorp. Tem a operação Quero Ganhar a Maleta que ela pode ganhar uma maleta de 170 reais de forma gratuita. Descontos de até 45% de acordo com a nossa tabela escalonada de descontos. Parcelamento em duas vezes no cartão acima de 300 pontos e um bônus de Natal para o líder na formação de empresários de primeira geração. Muito legal, hein pessoal? E mais apoio para o seu negócio. A Uniente vai investir no seu desenvolvimento através de que? De webs de treinamento então essas webs continuam com formação de empresário até Topazio e também webs de negócio e produtos para toda a rede. Além de novos materiais disponíveis. Então, a formação de empresários até Topazio está lá. Com o objetivo de apoiar no desenvolvimento de novos empresários para que possam evoluir no plano de negócio, aproveite o treinamento exclusivo para empresários até Topazio. Então, tem uma frase aqui da Maria de Fátima Faria Moraes. Está lá. Tudo o que foi falado é de extrema importância para o meu crescimento. Tenho que parar e analisar o quanto posso melhorar com essa capacitação. São tantos quesitos que dá vontade de chorar por não saber a maneira correta. Agora, tenho orientação para passar uma nova forma de fazer um negócio às consultoras de minha rede. Sabia que algo estava acontecendo mas não entendi o porquê. Ninguém consegue manter um empresário na minha equipe. hoje encontrei a resposta e vou mudar toda a minha estratégia de negócio. Parabéns. Então, está aí o depoimento da Maria de Fátima que é muito importante para todos que estão nessa fase do nosso plano de negócio e que esse treinamento vai ajudar muito a crescer. Web Conferência de Liderança a gente já tem datas marcadas dia 10, 17 e 24 para esse público de empresários a empresários topazos. São 10, 17 e 24 são todas as segundas-feiras nas próximas às 15 horas. O link de acesso será enviado apenas para esse grupo específico que consta no plano de negócio. Então, dedique seu tempo para o seu desenvolvimento e garante o seu crescimento constante de suas vendas de sua rede e de seus ganhos. Bom, nova web conferência de treinamento como recrutar e acompanhar seu consultor junto com você. Então, no dia 12 de novembro uma quarta-feira nós estamos fazendo este treinamento como recrutar e acompanhar seu novo consultor utilizando essa ferramenta junto com você. O link está aqui abaixo Cresça Seu Negócio Meu Corpo. Também de produto específico nós vamos falar sobre Lebel Clarifique Dermo Radiance dia 19 de novembro quarta-feira às 15 horas. Nós vamos ter então o link aqui abaixo para que você possa conhecer os produtos e garantir mais vendas e também o crescimento da sua equipe. Ok? Aproveite essa oportunidade para se capacitar e alcançar a sua nova qualificação. Web conferência de treinamento aonde que você acha? Lá dentro no somosmelcorpo.com.br Você tem esse link ele está para toda a rede e eles ficam disponíveis lá no banner de treinamento. Então lá vocês podem entrarem e fazerem isso. Além disso as webs também são divulgadas por outros meios de comunicação como e-mail e blog. Tá? Belcorp fique atento. Além disso a gente vai ter treinamento de como aumentar as vendas e garantir seus ganhos. Então no dia 15 de outubro último foi gravado a web de treinamento utilizando o ciclo de vendas passo 3 da metodologia Belcorp e nele você vai ter ferramentas e vai ter informações importantes de como atrair e fidelizar mais clientes fazendo uma abordagem de forma assertiva para que? Para controlar seus ganhos além de aprender dicas e técnicas de vendas que vão aumentar a sua venda e o seu crescimento no nosso negócio. Também temos a apresentação de treinamento aproveite essa apresentação para aprender a duplicar o conhecimento na sua equipe e ajudar os seus consultores nas vendas especialmente de Natal. Esses materiais estão disponíveis serão enviados por e-mail a todos os consultores em breve e também estão disponíveis no somosbelcorp.com.br Muito legal! Apresentação da campanha Você sabe como ter acesso às apresentações da campanha e a gravação desta web que a gente está fazendo agora? Sim! Acesse o portal Somos Belcorp na seção Treinamento Negócios e na categoria Campanha Vocês estão vendo aí embaixo todo visualmente onde está alocado dentro do site e você pode e deve divulgar para a sua equipe de forma fácil rápida e dinâmica todas as novidades dessas oportunidades para que você possa ganhar mais e potencializar a sua rede E aí a gente chega agora a eventos Eventos Muito legal! Convide a sua equipe a participar Bom, a gente tem agora em Salvador em Recife em Juazeiro em São Paulo Guarujá Belo Horizonte Uberlândia A Belcorp estará nesses locais no mês de novembro Aqui está toda a programação Nós teremos aí algumas datas como 13 de novembro em 3 localidades em Uberlândia no Guarujá em Recife No dia 18 em duas localidades em Belo Horizonte e em São Paulo E em dia 20 também em Belo Horizonte e em Juazeiro Os treinamentos são dos mais diversos Vocês podem ver que tem treinamento de venda treinamento de empresários treinamento de como recrutar e acompanhar o seu consultor treinamento de liderança Enfim A gente tem aqui um cardápio bem variado e a gente espera que todos vocês de todas as redes possam aproveitar esses treinamentos Então você que está morando em outras localidades mas que tem rede ou tem pessoas interessadas a fazer negócios conosco nessas cidades envia essas pessoas lá e nós teremos o prazer de acompanhá-los de treiná-los para que eles possam crescer no plano de negócio Belcorp Vamos lá Rio de Janeiro Nova data Pessoal, vocês estão me escutando? Por favor, coloquem no... Sim? Muito bem Para alguns o áudio está um pouquinho ruim mas é uma questão de conexão A grande maioria está me ouvindo muito bem Bom Rio de Janeiro Nova data Dia 15 e 16 de maio de 2015 Uma sexta e sábado Essa data já está confirmada Contrato assinado Estou aqui com a Roberta à minha frente Não há mais motivos e nada vai mudar O novo local está lá Rio Centro Que será realizado nessas datas Dia 15 e 16 de maio A gente conta com a presença de todos vocês Já temos também os valores Os valores Aqui está a sala de treinamento Bom É um pavilhão completo Um pavilhão todo para Belcorp E eu quero lotar lá A Roberta estava me dizendo que tem capacidade enorme E a gente tem certeza que todos vocês estarão lá conosco para fazer uma grande festa Bom A programação já está aqui Dia 15 para que vocês possam ter ideia para comprar passagens para reservar hotéis e tudo mais Começa na sexta-feira 10 horas da manhã para quem? Para o grupo de empresários Belcorp né? Grãs E vai se estender até as 22 horas com coquetel jantar de gala e tudo mais Ok? Então programação exclusiva para esse nível de negócio para o nível de de posição do plano de negócio No dia 16 sábado às 8 horas da manhã inicia o nosso credenciamento Eu reforço para vocês o convite não cheguem muito em cima da hora porque pontualmente às 9 e meia vai começar o nosso evento Então é como embarcar num avião você não chega às 10 minutos antes para entrar no avião você tem que chegar antes então a gente pede para que 8 horas a grande maioria já chegue para que ela possa se credenciar e garantir um bom lugar dentro do nosso auditório Ok? Essa programação vai até as 22 horas com o encerramento com o show e com o coquetel que vai ser bem legal a gente espera a presença de todos e para isso a gente conta com o apoio também da nossa liderança Você já sabe como garantir o seu lugar no maior evento do meu corpo de 2015? Quer saber onde adquirir esse ingresso? Então está aqui Nós já temos no nosso blog Somos Meu Corpo Lá você vai poder clicar em comprar no PagSeguro A Convenção Nacional Meu Corpo é um momento mágico e especial onde reunimos nossas forças e compartilhamos nossos valores nossos princípios e nossas vitórias Então garante já sua participação nesse evento de união e comemoração Então lá você já pode comprar O valor do ingresso 170 reais Ok? Você vai fazer através do PagSeguro E você tem formas de pagamento cartões de crédito boleto e débito online Ok? Reparem que alguns cartões de crédito parcelam até 12 vezes como é o Visa o Mastercard o Hipercard etc Alguns 15 vezes como o American e outros 18 como o Aura enfim varia de bandeira a bandeira Então vocês têm muitas opções além de boleto e também débito online através dos bancos conveniados Além disso também a gente tem o apoio dos nossos líderes Procure um dos grandes empresários credenciados para comprar ingresso a preços promocionais Esses nossos líderes que estão aqui na tela já se credenciaram e já estão com os ingressos disponíveis Está seguindo hoje A Roberta está me falando que está seguindo hoje pelo CEDEX Então em poucos dias todos os líderes que estão aí na tela de vocês estarão com os ingressos disponíveis para poder ofertar a vocês Ok? Tem uma novidade A gente vai colocar o nome e o contato deles no site Ok Para que as pessoas das cidades onde eles estão possam também acessar Legal A Roberta está acabando de me passar uma informação muito legal que este ano nós colocaremos o nome a cidade o telefone de todos os líderes que estão com ingressos disponíveis para que todos da região da cidade possam entrar em contato com vocês líderes e comprarem via vocês E o ingresso do líder tem valor promocional Isso O ingresso do líder tem valor promocional como diz a Roberta aqui Atenção Esses valores são referentes ao primeiro lote de ingressos O preço será reajustado de acordo com a venda dos lotes Então credenciamento é muito importante que após você adquirir o seu ingresso ou pelo site PagSeguro ou pelo GRAM empresário pelo líder você faça seu credenciamento no blog Somos Belcorp para facilitar o seu acesso ao evento Então é muito importante pessoal a gente se credenciar nesse blog aqui Somos Belcorp Porque se você não fizer você vai ter maior dificuldade lá na hora do credenciamento do evento Então não deixem para depois Comprou o ingresso imediatamente ou no mesmo dia já façam esse credenciamento via blog Tá bom? Bom Parceria Em breve uma super parceria para descontos de passagens de hospedagem que a gente vai divulgar para vocês A área de eventos especiais está trabalhando aqui com agências de turismo com companhia aérea para poder transferir para vocês vantagens que a Belcorp está obtendo Então a dica é que vocês quem for de avião desçam no aeroporto do Galeão ela é a melhor opção porque ela é mais próxima ao centro de convenções e também aos hotéis que ficam próximos a esse centro de convenções ao meu centro Bom Convenção Nacional 2015 Somos Belcorp juntos alcançamos o extraordinário Mais informações acompanhe no nosso blog Somos Belcorp que está lá somosbelcorp.com.br barra blog barra convenção 2015 Convencão Excelente campanha a todos Antes de eu encerrar eu quero fazer a tradicional abertura de perguntas e respostas para a gente desejar para vocês uma excelente campanha Bom pessoal eu quero encerrar então desejando a vocês uma excelente campanha a todos quero desejar um mês de novembro muito gordinho como Papai Noel de vendas e eu tenho certeza que a gente vai alcançar todas as nossas metas e realizar o sonho que é o sonho de Natal de muita gente realizar os nossos objetivos e conquistar tudo que a gente sonha então muito obrigado pessoal até a próxima e muitos de vocês a gente deve se encontrar por este mês muito obrigado a oportunidade de estar aqui com vocês muito obrigado pela presença e mais uma vez uma excelente campanha a todos vocês um grande abraço até a próxima e aí e aí e aí e aí